A participação democrática da sociedade, que dá para as crianças, que nos acompanham. Olá, e continua em Porto Alegre o Fórum Social Temático. O evento começou na segunda-feira e vai até o próximo domingo, dia 29. Na agenda, vários seminários, debates envolvendo sociedade civil, entidades e governos federais e estaduais sobre a discussão de políticas públicas. Vamos, então, às informações com o repórter Adilson Mastelari. Olá, Renata. O Fórum Social Temático são encontros com muitas ideias, muitas propostas, muitas discussões. Agora de manhã, por exemplo, eu estive na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foi realizado o debate Rumo a Rio Mais 20 dos Povos, com sociólogos e cientistas políticos internacionais, da França, da Venezuela, do Chile e de outros países, que discutiram várias questões, entre elas, o desemprego no mundo, que só no setor industrial. Segundo eles, já atinge aí mais de 200 milhões de trabalhadores. Esses pensadores defendem a ideia de que, a partir de agora, os movimentos sociais devem ser globais, mundiais e não mais regionais, para assim ganharem mais força em suas lutas. No período da tarde, outro seminário importante, com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Ela vai falar sobre as experiências governamentais de sustentabilidade socioambiental. Junto com ela, também do Ministério do Meio Ambiente, vão estar os secretários de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, José Roberto Vizentim, e também o secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, Nabil Bonduque. Vão estar sendo abordados, nesse encontro, temas como Cidades Sustentáveis, Agenda 21, Educação Ambiental e Novo Código Ambiental. Renata. Pois é, e pela manhã, a ministra Isabela Teixeira participou em Porto Alegre, do segundo Encontro Brasileiro de Secretários de Meio Ambiente. Esse encontro aconteceu no Salão Nobre do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento direto de Porto Alegre com mais informações sobre o Fórum Social Temático. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Participação democrática na sociedade. Obrigada. 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 Obrigada.